Fala galera, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Pra quem não me conhece, meu nome é Marlon e esse é o primeiro vídeo da série Track a Track. O que nós vamos fazer nessa série? Nós vamos pegar uma multitrack produzida por mim e nós vamos abrir o projeto aqui no computador e a gente vai analisar faixa a faixa, como o próprio nome diz, track a track, cada elemento que compõe essa música. Qual que é o objetivo dessa série? Eu vejo que essa série de vídeos vai ajudar produtores iniciantes que buscam ideias para os seus arranjos. Também tem como objetivo ajudar músicos de igrejas pequenas que têm poucos instrumentistas e querem começar a aplicar multitracks do seu louvor. Ou até mesmo igrejas que já têm um grupo de louvor consolidado, porém estão precisando de ideias para arranjar as suas músicas para o Ministério de Louvor. Então, para esses três públicos, nós vamos pegar músicas já consolidadas, músicas que já fazem sucesso, e buscar como exemplo nessas músicas os arranjos que compõem ela. Se você não é inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo, deixa o like aqui, comente aqui embaixo também que vai ajudar muito esse canal crescer. E para esse primeiro vídeo, nós vamos analisar a música Maravilhosa Graça. Se você ainda não viu a multitrack completa que eu postei, eu vou deixar aqui no card do vídeo para você acompanhar. Beleza? Então, bora para a tela do computador analisar track a track. Bom, galera, a gente está aqui na tela do Reaper. Para quem não sabe, o Reaper é uma DAO, Digital Audio Workstation, que traduzindo para o inglês seria uma extração de trabalho de áudio digital. É através desse tipo de software que a gente faz gravação, edição, mixagem, masterização de áudio, músicas, enfim, todo tipo de trabalho com áudio. E para você que já conhece o Reaper, você pode estar vendo aqui a tela um pouco diferente, mas na verdade é só uma skin diferente mesmo. Você tem essas opções de alterar a parte de visualização do Reaper, mas não muda nada em seu funcionamento. Bom, então vamos lá. Eu vou dar um play aqui na música. A gente vai ouvir o começo, a pré-introdução, que tem um clique e uma voz de guia. A gente vai ouvir a introdução e a gente vai começar a analisar todos os instrumentos que compõem aqui essa parte da música, beleza? Então vamos dar um play aqui. Bom, para começar, vocês já percebem que aqui a gente tem o clique, que seria o metrônomo da música, o andamento dela, né? Acompanhado do clique, a gente também tem uma voz de guia, que vai determinando em qual bloco da música nós estamos encaminhando em uma contagem também, né? Intro. Um, dois, três, quatro. Você pode perceber que essa voz de guia, ela vai aparecer em determinados momentos da música, justamente nas viradas dos blocos, de verso para refrão, para instrumental, enfim. E, desde o começo da música, a gente tem aqui um pad contínuo, acompanhando toda a música. Você pode ver que esse pad, ele não tem troca de notas, ele só fica fazendo o acorde, que seria o acorde tonal da música. Nesse caso, a música está em lá. Então aqui, ele, na verdade, nada mais é do que um acorde formado pela tônica, quinta e tônica novamente. Fica fazendo isso durante a música inteira, não tem variação. É justamente para dar essa ambiência no fundo. Isso é o que muitas igrejas têm usado hoje, principalmente na parte de adoração, quando você tem aquela ambiência de fundo, você tem aquela sensação de estar num ambiente que não tem vazio sonoro em momento nenhum. Os pads ajudam muito nesse sentido. Então, vamos lá, vamos ouvir agora a introdução. Para quem já conhece a música, é bem marcante esse riffzinho. Bom, essa é a introdução. Então, o que a gente tem aqui na introdução? Vamos nos elementos básicos. A gente tem a bateria aqui, fazendo uma levada simples, porém com umas pegadas de chimbau meio que dobrado. Então, vamos supor que sua igreja já tenha um baterista e você vai querer usar essa multitrack para acompanhar. Você vai simplesmente mutar o canal da bateria e o seu baterista vai fazer a função dela ali no ao vivo. Mutando o canal da bateria, ficaria assim. Imagina que o baterista vai estar tocando aí em cima, entendeu? E vocês podem perceber que quando eu mutei a bateria, ainda tem alguns elementos de percursão. Quais elementos são esses? São esses aqui, shake e tamborine. Aqui, o tamborine está separado em LR. Ou seja, tem um tamborine rolando aqui no lado esquerdo e outro do lado direito. Se você estiver ouvindo com fone de ouvido, você vai perceber bem isso. Eu vou solar aqui somente as partes percursivas para vocês perceberem. Qual é a função disso? É justamente fazer um acompanhamento para o baterista, para ele não precisar preencher todos os vazios percursivos que existem na música. E aqui a gente vai ver que ainda tem mais elementos percursivos, mas vamos lá. Aqui também está rolando um baixo. É um baixo palhetado, bem quadradão mesmo, que ele está meio que acompanhando o shake aqui. O baixo nessa parte ajuda também a fazer bastante a parte harmônica. É, harmônica não, perdão, rítmica. Na verdade, essa levada do baixo fica durante a música inteira. O baixo durante a música inteira é palhetando, fazendo bastante parte rítmica. Aqui na introdução também, para ajudar essa parte rítmica, a gente tem um arpegiador. Um arpegiador grave fazendo um acompanhamento junto com o baixo. Só que aqui ele também já dá bastante ambiência, ele vai para o lado L, para o lado R, a direita e esquerda. Então, juntando aqui então, a parte do arpegiador com os shakes e a bateria, que seria a parte rítmica da música, o arpegiador e o baixo também compõem a harmonia, mas aqui eles estão tendo bastante função rítmica. Olha como é que fica. Isso dá bastante swing para a música. É o que alguns chamam de molhos percussivos. A música não fica seca, ela dá esse molhinho na música, fica bastante legal. Bom, subindo um pouco aqui, a gente tem guitarra L e guitarra R. O que seria? É uma guitarra focada aqui no lado esquerdo e outra no lado direito. Se você tiver de fone de ouvido, você vai ouvir legal agora a guitarra do lado esquerdo. Agora a do lado direito. Elas não estão 100% para a esquerda, 100% para a direita. A guitarra R ainda vaza um pouquinho no L e o L ainda vaza um pouco no R. Mas isso é para dar um preenchimento no panorama da música. Se você imaginar a música como uma imagem, uma imagem estéreo na sua frente, onde você tem, desde aqui do lado esquerdo até o lado direito, você consegue enxergar os instrumentos, é como se estivesse você num palco olhando, você tem uma guitarra à direita do palco e outra guitarra à esquerda do palco. Isso é bem legal para compor preenchimento na música. O mesmo acontece com o violão. O violão também tem o violão L. O violão já está todo 100% para o L nesse caso. Não sai nada aqui do lado direito. E o violão R, idem. Você pode perceber que eles até têm levadas diferentes. Justamente para dar a diferenciação entre eles, na hora que põe os dois juntos. Tudo isso aqui, vocês podem perceber que violão, guitarra, todos estão fazendo bastante parte rítmica, porque é bem marcado. Agora a parte melódica, a parte do riff em si, que é o marcante da música. Fica de responsabilidade desses dois sintetizadores aqui. A gente tem um sintetizador um pouco mais agudo. E a gente tem um sintetizador fazendo com uma base mais grave. Na verdade, esse sintetizador não compõe a parte melódica, a parte do riff. Ele é só um acompanhamento na hora que põe os dois juntos. Legal, né? E aqui, só para dar um acompanhamento, a gente tem um piano normal, só dando a cabeça dos acordes. Fica com uma cauda do piano aqui. E esse piano vai dando a cabeça dos acordes durante toda a música. Então, na verdade, o que aqui fica padrão durante toda a música? É essa questão do piano, fazendo os acordes cabeça. Os violões também são padrões durante a música toda. Óbvio, quando muda a harmonia, a sequência de acordes, ele acompanha. E o baixo, fazendo aquela pegada rítmica palhetada durante a música toda. Então, juntando tudo, a introdução é como a gente ouviu. Legal, né? Então, aqui, como eu falei, a guia, ela vai também já anunciar qual será o próximo bloco da música, que aqui, no caso, já está indicado, que é o verso 1. Bom, entramos aqui no verso 1. A levada da bateria muda um pouco, fica bem mais simples, não tem aquele chimbal dobrado. Baixo permanece a mesma coisa. O tamborine, nesse caso, ele não... Para dar uma diferenciação do verso para o refrão, ele não está dividido em L e R. Ele está mono. Aqui, a faixa parece estéreo, mas, na verdade, é o mesmo som que está se repetindo tanto no L quanto no R, né? Aqui, nesse caso, o arpejador já sumiu na parte do verso. Tem uma cauda dele aqui, mas vai diminuindo. E qual que está a maior diferença nessa parte? São essas outras duas faixas. Aqui eu separei em outras duas guitarras, que é a guitarra multi. É como se fosse a guitarra... Como se fosse não. É literalmente abafando as cordas. Então, a gente tem uma guitarra, de novo, aqui no L e outra no R. Vamos ouvir só a guitarra do L aqui agora. Então, é uma guitarra que vocês podem ver que ela tem uma cauda de delay também, para justamente ajudar nessa parte rítmica. Então, essa é a guitarra fazendo uma parte... Deixa eu ver qual que está mais grave. Então, essa aqui está fazendo uma parte grave. E a outra está fazendo praticamente a mesma frase, só que numa oitava acima. Vou colocar as duas juntas. E aqui, agora, a parte da guitarra L faz uma frase bem marcante. E aí, repete. Vamos ouvir com tudo agora. Só as guitarras. E aí, ele repete toda essa sequência de novo. Ah, uma outra diferença aqui nessa parte. Não tem mais um shake. O que é o shake? É isso aqui. É como se fosse aquele chocalinho, né? Então, aqui vai uma outra dica. A parte da introdução, que seria o riff da música marcante, ela é considerada uma parte alta. Então, depois, entra no verso, cai um pouco o instrumental. Para justamente dar dinâmica na música. A música ter aquela construção de altos e baixos. Então, para diferenciar o verso da introdução, que é essa parte alta, você pode perceber que aqui na introdução tem elementos a mais. Tem o arpeggiador, tem o shake, o tamborine está distribuído em L e R, tem a parte dos sintetizadores. E na hora que a música cai para dar espaço para a voz, a gente está justamente liberando esse espaço para a voz entrar. Tirando os arpeggiadores, tirando um pouco esse shake, tirando os sintetizadores. E aí, você pode perceber que tem essa queda na dinâmica da música. Beleza? Então, aqui ele faz toda essa parte do verso. E aqui vem a preparação para o refrão, de novo, com a voz guia antecipando. Aqui tem essa pausa bem marcante. A música era maravilhosa graça, ela tem diversas versões, mas eu creio que todas as versões possuem essa pausa. Desculpem pelo meu canto, eu não estava preparada, mas foi só para situar vocês. Então, vamos lá. Vamos entrar agora na parte do refrão, que de novo, com a questão da dinâmica aqui, estava uma dinâmica mais baixa, no refrão a gente tem que subir um pouco. Então, o que acontece aqui no refrão? Volta o arpeggiador, volta o shake, os tamborines em LR, a bateria muda também um pouco a dinâmica, ela fica um pouco mais forte, e volta com aquela questão do chimbal dobrado, chimbal aberto, que era a diferença daqui também, chimbal fechado. E aqui eu separei também outras faixas, os mesmos arpeggiadores, porém eles estão um pouco mais fracos, aqui eles estão como se fosse com um boost, justamente para destacar a melodia. Aqui eles ficam fazendo uma certa melodia, mas fica bem de fundo, acompanhando a voz, que seria um sintetizador base high e low. Um sintetizador alto, bem agudinho, e a mesma frase num sintetizador mais grave. Também o grave está um pouco na direita, e o agudo está um pouco na esquerda, os dois juntos. Eu gosto muito dessa pegada de sintetizador, bem ardido assim mesmo, sabe? Com esse chiado. Me remete bastante a música anos 80, e fica bem legal essa música. Vamos ouvir com tudo agora. Uma outra questão é que essa música tem diversas versões de letra também. Às vezes eu vou cantar, eu vou até misturar algumas versões aqui, mas não se importem, tá? Então aqui, a guitarra também voltou para aquela mesma levada do começo, que é bastante rítmica. Fica só fazendo detalhes, somando com os violões, fica bem legal. Piano fazendo a cabeça, arpejador, arpejador, e aqui a pausa para voltar para o riff novamente. Então, na verdade, a música basicamente é isso. Vai avançando para as outras partes, só repetem mais ou menos essa construção. Aqui de novo é a pausa para o refrão. E o instrumental é a mesma questão, é idêntico ao refrão. Volta o riff e tudo mais. O que mais que eu quero mostrar aqui para vocês é que na hora que ele volta no verso 2, mais uma vez, a gente tem que construir a dinâmica, a gente tem que ir separando os blocos das músicas. Verso 1, refrão, instrumental, verso 2. O que que diferencia o verso 1 do verso 2? Vamos lá. Aqui eu não sei se vocês já repararam, mas a questão de elementos é igual. Tem as guitarras fazendo palm mute. A gente tem o tamborine, mono. A gente tem aqui também, o que que diferencia agora? É a levada da bateria. Vamos ver se vocês conseguem perceber a diferença dessa parte aqui do verso 1 para o verso 2. Verso 2. Você pode perceber que tem bem mais bumbo e umas levadas de caixa bem mais leves. Nossa, está passando uma moto barulhenta aqui agora. Pronto. Então vocês podem perceber que tem bem mais bumbo e caixa justamente para dar mais movimento, para diferenciar. Falar para a música assim, o verso 2, ele tem uma levada mais dinâmica do que o verso 1. Então vocês podem perceber que tem bem mais essa pegada. Coisa que no verso 1 não tem. É legal fazer essas diferenças de dinâmica entre os blocos da música. A música vai construindo uma história. Cada hora é uma parte diferente da história que tem elementos diferentes. Então beleza. Tem o verso 2 e ele se prepara de novo para entrar no refrão. Refrão, repete. Esse refrão que construiu aqui. Aí a única diferença é que nesse final do refrão ele tem uma pausa para entrar na ponte. Que na versão que eu conheço é Digno é o Cordeiro de Deus. Pausa. Só para se situar cantando. O seu canto Porque hoje livre sou Ponte Digno é o Cordeiro de Deus Então nessa parte o que a gente tem aqui? O piano dando a cabeça E o violão Fazendo a função daquela guitarra fazendo com um mutado a palma, né? Então ele faz duas vezes essa parte só com esses elementos. Não tem mais baixa, não tem mais bateria. Ah, e como eu falei, o pad o tempo todo, né? É o Cordeiro de Deus Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Eu posso estar misturando versão agora, tá, gente? Cordeiro de Deus Digno é o Cordeiro... Então a terceira parte já começa a entrar nos instrumentos, ó. Então o que a gente tem aqui? A bateria fazendo um riffzinho bem legal O baixo fazendo a cabeça E aqui o que é legal? As guitarras Guitarra base Tem uma fazendo um acorde bem cheio A guitarra aqui do lado direito E a guitarra aqui do lado esquerdo Tá fazendo uma frase melódica Vocês podem até perceber que não muda a harmonia dessa melodia Quem tá mudando a harmonia é justamente o violão Baixo a outra guitarra Ó A cauda do delay crochet apontuada Que também dá a parte rítmica bem legal Então vamos ouvir com tudo agora Digno é o Cordeiro que a morte venceu Digno é o Cordeiro de Deus Aí a pausa Digno é o Cordeiro Maravilhosa graça E aí a gente volta pro refrão A gente volta pro refrão igual tava sendo feito nos outros refrões A única diferença é que esse refrão não tem aquela pausa do Porque hoje livre sou Vamos ouvir como é que fica aqui Por isso eu canto Porque hoje livre sou E aí Aqui ele já cai direto no instrumental sem ter aquela pausa E o instrumental é o mesmo de sempre O riff bem marcante aqui pelos sintetizadores Final E encerramos dessa forma Bem legal a música né Então é isso aí galera É isso aí galera Esse foi o primeiro vídeo da nossa série Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram deixa aqui o seu curtir Se inscreva no canal Ative o sininho pra receber as notificações Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam Críticas, sugestões Pra eu poder tá melhorando nos próximos vídeos Deixa aqui também sugestões de músicas Que vocês gostariam de ver A análise completa track a track Beleza? E acima de tudo Fiquem com Deus Que mais do que toda essa parte técnica Que a mensagem dessa música Graça maravilhosa de Deus Possa alcançar o seu coração A graça maravilhosa de Jesus Que morreu por mim e por você Pra que hoje nós tivéssemos a salvação Tivéssemos acesso ao Pai E a vida eterna Que essa mensagem Seja a que fixe no seu coração e na sua mente Fique com Deus Até a próxima Falou!